Estão abertas até 1º de março as inscrições para 3.100 vagas em cursos gratuitos coordenados pela Agência Nacional de Águas. Os cursos sobre nove temas relacionados a recursos hídricos vão ser oferecidos na modalidade de ensino à distância. De acordo com a agência reguladora, o objetivo é estimular a conservação e o uso sustentável da água e a participação popular na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Somente em 2014, a ANA capacitou aproximadamente 22 mil pessoas. Os interessados podem se inscrever em dois cursos simultaneamente. Para receber o certificado de conclusão, é necessário ter pelo menos 60% de aproveitamento. Para se inscrever, acesse o site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.